A mamãe já chegou, manda-lhe beijinhos meus. Hoje vamos falar sobre partes na água. Então vá. A próxima vez já sabes. A próxima vez é para a água. Para a kiscina. Mamãe, cheguei. Com a Tânia e com a Carla Matadinho. Olá, Princesa Matadinho. Tudo bem, Cardinha? Ora, hoje, e antes de falarmos já uma com a outra, vamos desde já mostrar-lhe estas imagens que a Carla fez o favor de nos trazer, que são absolutamente geniais e de uma magia maravilhosa. Um bebê nascer no seu ambiente natural, dentro de água. O Hospital São Bernardo, em Setúbal, é o único hospital da Península Ibérica a fazer partes naturais dentro de água. E uma mãe cheguei e vai saber mais. Olá, Leonor. Foi há seis meses, vai fazer seis meses, que a Luísa nasceu aqui no Hospital São Bernardo, dentro de água. Como é que correu o grande momento, o momento do parto dentro de água? Como é que foi? É assim, para nós foi mágico, foi muito, muito bom. Eu tenho ótimas recordações do meu parto. Ela saiu muito rápido, eu não tive aquelas dores que toda a gente diz que tem. Depois de sair de água, sim. Por acaso, depois de sair de água, às vezes aumentaram um bocadinho. Mas enquanto estive dentro de água, foi muito bom. O enfermeiro Vitor Avarela, enfermeiro-chefe, diga-me, onde é que estamos neste preciso momento? Estamos exatamente na sala onde realizamos os partos na água, no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Como é que é feita esta preparação para o parto natural dentro de água? Esta preparação começa, basicamente, pela intenção dos casais ou das mulheres em terem o seu parto de uma forma, digamos, sem intervenção, ou seja, de uma forma normal, natural. E quando se diz sem intervenção, estamos a falar sem medicalização e sem instrumentalização. Quais são as vantagens de ter um parto dentro de água? O parto dentro de água é um parto que, se bem preparado, é um parto muitíssimo tranquilo, muitíssimo confortável, com uma sensação dolorosa muito diferente e inferior àquela que é fora de água, porque, de facto, a água tem propriedades específicas para a analgesia deste trabalho de parto. Aconselho a outros pais a optarem por o parto natural dentro de água? Aconselho, aconselho. E aqui está o resultado final, seis meses depois, a nossa pequena Luísa. Obrigada. Olá, Alexandre e Gonçalo. Antes de mais, muito obrigada por nos receberem. Como é que o pai se sente, estando dentro de água, numa piscina, a preparar o parto do seu filho? Eu penso que o pai acaba por entender o que se vai passar com a mãe. Portanto, acho que isso é bastante importante. Todo o processo e todas as fases do nascimento da criança. E penso que é um privilégio poder participar, digamos, nesse evento, principalmente se for dentro de água. O pai também sente ouro? Não. Carlinha, quando nós olhamos para um parto dentro de água, quais são as grandes diferenças entre ter um bebê de uma forma normal, ou parto natural, ou cesariana, ou dentro de água, como acontece no hospital de estupro? Olha, é importante dizer que estes partos, partos naturais dentro de água, sempre existiram. No mundo inteiro, há mais de 30 anos que se pratica. Em Portugal, é uma prática que agora começa a ser mais usual, começa-se a falar mais e há pessoas que optam. Este hospital de Setúbal é o único hospital público na Península Ibérica que pode fazer estes partos e traz muitas vantagens para as mães. Há muita gente que opta agora por tentar ser o mais natural possível. Não tem epidural, não tem qualquer medicação. Não tem instrumentalização? Nada. A mãe que se prepara para fazer este parto, e é necessário dizer isso lá para casa, não é qualquer mãe, qualquer casal que opta por este tipo de parto. Há que haver uma grande preparação, um grande equilíbrio, porque a mãe e o pai participam mesmo no parto. Essa é a parte importante. Depois, em Portugal, aqui no Hospital de Setúbal, desde 2010 que se faz este tipo de partos, mas desde 2008 fazia-se apenas a preparação do trabalho de parto, o relaxamento. Porque dentro da água, os músculos e a mulher sentem-se muito mais descontraídas e os músculos por si só descontraem e há uma mais rápida evolução do trabalho de parto. E também o bebê está no ambiente... Nasce no seu ambiente natural, não é? Exatamente. Portanto, sai de dentro da água para dentro da água. E depois, do meu ponto de vista, eu acho que este parto na água é fantástico, é uma magia impressionante ver um casal dentro da água a preparar o nascimento do seu próprio filho. Porque há mais interação do pai com a mãe, os movimentos que eles podem fazer, as massagens que o pai pode fazer dentro da água para ajudar a mamãe a relaxar... E o acompanhamento dos batimentos cardíacos, o chamado CTG, dentro da água também acontece? Foi uma das questões que eu coloquei no hospital, porque preocupava-me essa questão. Porque nós, quando estamos num hospital, estamos monitorizadas para perceber... Estão cheias de coisas, não é? Estão de jeito. Exatamente. Nós temos ali naquele hospital CTGs preparados para ir para dentro da água, portáteis, em que as mães... À prova de água. Sim. E depois, ao longo de todo o processo de trabalho de parto, estão os pais e está uma enfermeira parteira presente na sala. Quando estamos perante o período expulsivo, entra outra pessoa e está sempre... Os pais estão sempre acompanhados. Agora, são eles próprios que tiram o bebê. Neste caso, a mãe, e eu vi imagens lindíssimas do parto dentro da água, a mamãe está a fazer o seu trabalho de parto... E começa a sentir o bebê e retira-o, sim. E o bebê sair e ver aquela primeira capicinha, aquele início da capicinha do bebê a sair, e eles continuarem a fazer forças, o bebê a fazer a expulsão e depois ter o pai ali agarrado à mãe... Sim, é uma coisa que está muito diferente. O seu filho é mágico e é lindo e maravilhoso. Mas este tipo de partos é só feito no Hospital de Setúbal em termos públicos, não é? Sim. Na Península Ibérica, portanto, tanto em Portugal como em Espanha. Mas, seguramente, vai haver novidades no que diz respeito a isso. Nós estávamos a conversar lá. Exatamente. Há outros hospitais privados que também fazem este parto dentro da água. Depois, daqui a partir do próximo ano, e depois espero ir lá com uma mancha para vos mostrar, vai ser feita a primeira urgência sem camas. Este bebê que nós vimos na parte final... Que tinha nascido há poucos minutos, não é? Foi um bebê que nasceu mesmo há pouquinhos minutos, naquela altura da peça. Nós éramos para ter acompanhado a altura do parto, mas o bebê foi apressado, porque a mãe também fez o trabalho de preparação para o parto dentro da água, o que fez também com que o bebê se despachasse mais rápido e não chegou a entrar dentro da água. Teve o bebê nas urgências, mas neste caso acabou por ser um parto natural. No próximo ano, se isto acontecer, já está dentro da água, porque na própria urgência já há as ditas banhar, as piscinas, onde estão preparadas e a mamã entra logo para dentro da água e tem lá o seu bebê. Ah, que maravilha. O que é que mais te... Estamos a pouco tempo do fim. O que é que mais te surpreendeu? Não só na equipa, porque estamos a falar também de uma equipa especial e, portanto, também ela formada para este tipo de partos. O que é que mais te surpreendeu no parto dentro da água? Olha, eu já tinha... Eu, há uns anos atrás, pensei que se fosse mãe, gostaria que uma parto fosse dentro da água. Depois, entretanto, as coisas não foram para esse lado, soube outras coisas e optei por ter o meu parto normal num hospital. E é com alguma relutância, confesso, nesta reportagem, porque acho que hoje, hoje em dia, estamos perante uma nova onda, que há muito facilitismo, porque optam por tudo o que é natural e tudo o que é natural nem sempre é bom para a saúde da mãe e do bebê. Porque temos que ver que a saúde evoluiu num sentido, que para haver uma taxa de mortalidade de nados vivos, nados mortos inferior, portanto, houve aqui uma evolução e que esta onda de tudo ao natural, às vezes, poderá não ser bom. Quando me deparei sobre esta nova magia dos partos dentro da água e no próprio hospital, vi que o enfermeiro-chefe Vítor Varela, que vimos na reportagem, é uma pessoa muito humana, muito ligada, e neste hospital há uma grande família. E todos os bebês que nascem lá, há uma grande proximidade com os pais e com as crianças. E há, inclusivamente, uma galeria de fotografias dos bebês que nasceram dentro da água, e se diz tudo, não é? Um álbum. E há uma... Explicam tudo muito bem o que é que pode acontecer, portanto, fiquei... Ficaste fã. Fã e recomendo a visitarem os pais que não souberam sempre mais. Algo me diz que a teres um segundo filho será dentro da água. Quem sabe, quem sabe. Nunca se sabe. Carla, muito obrigada. Eu dentro da água não acho que não. Acho maravilhoso, mas acho que não terei coragem. Para além de ter que ser um parque natural e, no meu caso, é mais publicado. Carlinha, outra questão. Para a semana já tens tema? Já. Para a próxima semana vamos falar da mulher grávida. Vamos abordar certos temas que são muito importantes e não nos podemos esquecer da mulher enquanto grávida. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez e até para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Nós, entretanto, daqui...